Dê adeus aos piolhos! Conheça a linha Ruda e Citronela da Abelha Rainha Cosméticos. Veja como é fácil de usar. Primeiro, aplique o shampoo nos cabelos úmidos e massageie bem. Coloque uma touca plástica, aguarde 20 minutos e enxague. Em seguida, use o recondicionador massageando os cabelos e enxague abundantemente. Passe o pente fino da raiz às pontas, limpando todo o comprimento dos fios. E finalize borrifando o spray capilar, para prevenir e manter o tratamento. Pronto! Cuidado rápido e eficaz. Abelha Rainha Cosméticos.